Tô trabalhando É difícil, mas chego lá Dizem que o dinheiro não traz felicidade Mas isto não é verdade Pode até mandar buscar Se tem alguém que é feliz sem ter dinheiro Só se for um enrolê, mesmo assim não acredito Fico contente quando estou com o bolso cheio Sem dinheiro eu fico feio Com dinheiro eu sou bonito Fico contente quando estou com o bolso cheio Sem dinheiro eu fico feio Com dinheiro eu sou bonito Tendo dinheiro a gente vai pra balada Toma cerveja gelada rodeado de mulher Eu sou solteiro e não tenho compromisso De vez em quando eu faço isso Pra baixar o meu estresse Tô trabalhando pra ganhar o meu din-din Tô trabalhando pra ganhar o meu din-din Pode dar o seu pra mim Pode dar o seu pra mim Pode dar o seu pra mim Pode me dar o seu din-din Se tem alguém que é feliz sem ter dinheiro Só se for um enrolê, mesmo assim não acredito Fico contente quando estou com o seu enrolê, mesmo assim não acredito Fico contente quando estou com o bolso cheio Sem dinheiro eu fico feio Com dinheiro eu sou bonito Tendo dinheiro Tendo dinheiro a gente vai pra balada Toma cerveja gelada rodeado de mulher Eu sou solteiro e não tenho compromisso De vez em quando eu faço isso Pra baixar o meu estresse Tô trabalhando pra ganhar o meu din-din Tô trabalhando pra ganhar o meu din-din Se você não gosta do dinheiro Pode dar o seu pra mim Pode dar o seu pra mim Pode dar o seu pra mim Pode me dar o seu din-din Pode dar o seu pra mim Pode dar o seu pra mim Pode dar o seu pra mim Pode me dar o seu dindim